vou gravar um tourzinho pra vocês aqui do salão que a gente alugou né pra comemorar essas bodas de pérola entra por ali vai subindo aqui olha o salão é 3M Festa gente olha que lindo esse salão olha o espaço gente e nós viemos aqui pra poder decorar tudo a decoração já tá ali as mesas tá as coisas aqui olha gente já vem as cadeiras mesa isso aqui tudo que eu tô mostrando já é do salão aí tem ali é a de bolinha né piscina de bolinha olha tem totó tem pula-pula pras crianças né olha que lindo são dois banheiros um feminino o bambi veio gente olha só tudo tudo muito limpinho gente muito organizadinho olha que gracinha gente aí vem com álcool gel papel higiênico papel toalha olha eu ali banheiro muito limpinho tudo muito limpinho gente muito bonitinho mesmo aí olha o espaço do espaço desse salão é bem grande mesmo nós trouxemos o nosso cachorrinho né olha gente aí aqui é outro banheiro que é o masculino também do mesmo jeito né tudo limpinho da mesma forma olha tem espelho muito bonitinho muito bonitinho muito bonitinho muito bonitinho gente tô apaixonada nesse salãozinho aqui e ali a cozinha daqui a pouquinho vou mostrar pra vocês a gente vai gravar vai decorar essa parede aqui gente é um turzinho vem simples né olha essa vista tem lixo olha a vista gente olha essa vista que lindo é muito bonitinho é muito bonitinho gente apaixonada gente voltei né mostrando pra vocês como que ficou a decoração gente ficou lindo demais gente olha a gente esparramando as cadeiras mostrar uma visão geral aqui pra vocês né gente eu mostrei a noite né olha a visão que dá aqui durante o dia gente olha isso olha que visão que a gente tem muito top gente tem muito top gente aqui e essas janelona né então é bem arejado aqui olha tem ventilador tem escrito ali né tudo posso tudo é possível ao que crê marcos 93 espaço 3 m festas infantis e olha isso a gente colocou aqui é uma calanchóizinha com vasinho decorado aqui aqui tem os lixo ela já deixa os lixo tudo assim pra gente essa mesa aqui vai a comida né que vai ser arroz está granolfi e batata aqui a cozinha gente já tá todo vapor aqui comidinha aqui tá o arrozinho pré cozido ali tá a Caroline lavando os negócios dentro do bolo tem dois freezers né como eu disse pra vocês tem essa mesinha tem aquela mesinha ali e olha esse freezer tem uns refrigerante aqui e tem uns ali também então vamos lá olha a visão gente daqui da cozinha tem essa bancada filtro e olha isso a visão que lindo aí que tá as mesas a gente colocou esse essa sacolinha de plástico né essa toalhinha de plástico mas ficou tudo lindinho olha os vidros gente eu mesma que fiz Caroline me ajudou a fazer né olha que lindo aí eu coloquei um guardanapo aqui tá meu óculos ali tá vendo a gente esparram as mesas e aqui tem algumas taças essas taças aqui olha que linda gente aí cada um fez a sua aí a gente fez só para família né as taças olha aí tem essa aqui é para os homens que é transparente tem escrito bodas de pérola vei vei Vicente Valdirelli em 7 de 5 de 2023 tá ali a gente fez só para a família mesmo e ficou assim ali tá por cima de bolinha tem um totó tem um pula pula se vocês quiserem alugar viu gente tem ventilador agora a gente não vai ligar ventilador porque tá frio a gente nem esparram as mesas tudo olha tem mesa aqui olha como que ficou algumas eu coloquei uma plantinha outras eu coloquei os vasinhos né que eu decorei olha tá no banheiro já mostrei para vocês e olha a visão aqui de trás como que é bem grande espaçoso a visão bem grande e vamos né gente para decoração que a gente fez ai que linda eu não né Caroline eu falei da Anne que fez olha isso gente meu Deus tô apaixonada muito lindo ficou lindo fizeram o arco gente foca na mesa olha essa mesa que linda gente linda 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 e a Caroline fez os doces né como sempre ela arrasa confeitaria calaça aqui tem trufa aqui tem docinho brigadeiro gente todas essas bandejas aqui foi o que fiz decorei tudo com pérola gente bem casado de que delícia nunca tinha comido amei 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 e olha esse vaso também que a gente gente decorou colocou as florzinhas gente foca nisso aqui é uma conchinha gente olha que coisa mais fofa né porque a pérola sai de dentro da concha né olha isso gente eu vou pegar uma aqui para vocês verem a delicadeza disso gente olha isso eu vou colocar aqui na mesa para vocês verem olha que gracinha gente meu Deus tô apaixonada Caroline arrasa pode contratar ela viu gente fazer as festas aí então tá aqui também né a gente colocou ai não tá focando deixa focar agora focou aí aqui gente tá a gente colocou eu nós decoramos esse vaso Caroline que decorou para mim nesse porta retrato vaso e tá a foto minha do meu esposo tá barbuda aqui né mas tá lindo olha nós dois 30 anos de casado gente não é fácil mas com Deus na frente no controle né cuidando a gente colocou esses passarinho e olha esse bolo gente que a Caroline fez bodas de bodas de pérola 30 anos olha olha a delicadeza desse bolo gente que coisa mais linda e aqui tá o V e o V Vicente Valdirene mais um vaso eu vou chegar mais perto do bolo para vocês verem né olha que lindo gente tem V e V tem até um lacinho olha que coisa mais linda tá tô apaixonada gente olha a visão eu vou mostrar aqui de longe para vocês né as mesas tudo decoradinho olha que lindo tudo simples mas lindo 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 ai vou mostrar também as lembrancinhas que eu fiz deixa eu virar aqui tá bem ali vou mostrar para vocês como que ficou as lembrancinhas que a gente vai dar deixa eu virar aqui na caixa deixa eu virar aqui na caixa deixa eu virar aqui na caixa gente olha isso que gracinha que ficou lembrancinha deixa eu virar aqui olha a gente colocou coloquei um lacinho uma pérola e dentro gente vai uma trufa uma trufa aqui né isso e essas pulseirinhas que eu fiz olha olha que linda gente linda tá bem escuro e na tela assim é que vai dar para vocês verem tá vendo detalhe gente ai que linda gente fica linda linda no braço aí eu fiz todas tem a pulseirinha né tem aqui a trufa e a pulseirinha e algumas tá só com a trufa né porque às vezes os homens né às vezes não vai dar mas se tiver também pode pegar dá para mãe para irmã né para namorada a gente fez um tanto a gente fez um tanto olha que lindo aqui tá escrito né bodas de pérolas de Vicente Valdirene agradecemos a sua presença 27 do 5 de 2023 e uma foto minha dele olha ai que linda gente e aqui tem outra pulseirinha todas tem pulseirinha algumas né que tem os modelos diferentes como essa aqui mesmo olha eu fiz aqui prata né e pérola e os outros dourados dourados então algumas tem aqui tem gente diferente a gente mas ficou muito lindo então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal curtir comentar compartilhar o vídeo né e para nos ajudar a crescer né no youtube formarmos uma família então é isso tá aqui aqui né o como ficou a decoração salão né como que é espaçoso se vocês quiserem né contratar vocês que são aqui do de sabará vocês podem entrar em contato comigo que eu passo o telefone tudo certinho tá bom então a verdade que aqui tem ó o telefone tá aqui ó vocês estavam para vocês verem mas tá aqui o telefone pode entrar em contato com ela viu gente então beijando fiquem com deus deus é fiel e aí o 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